Olá, pessoal! Meu nome é Andréia e hoje nós vamos narrar mais uma historinha do livro Pai Nosso. A história se chama A Serviço da Perfeição. Um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e entrou a passar enormes dificuldades. Os parentes, as quais ele mais servira, moravam em regiões distantes e pareciam haver perdido a memória. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública, mas quando esmolava, caiu na via pública e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a recolher-se à cama por longo tempo. Chorando, amargurado, fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para os seus males. Então, dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pedida. O mensageiro do céu conduziu até o antigo forno em que trabalhava e, mostrando-lhe alguns formosos vasos de sua produção, perguntou Como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos? O oleiro, orgulhoso de sua obra, informou Usando fogo com muito cuidado e com muito carinho, no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso duas ou três vezes. E sem fogo, você realizaria sua tarefa? Indagou ainda o emissário, o anjo. Nunca, respondeu o velho, certo do que afirmava. Assim também, esclareceu o anjo bondoso. O sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que o nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas. Que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou, compreendeu a vontade divina e rendeu, graças a Deus. Fim da história, espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal. Até a próxima.